Olá pessoal, no decorrer dos anos muitas igrejas pentecostais surgiram e uma delas cresceu de uma forma muito rápida juntamente com a igreja Assembleia de Deus. Eu estou falando da igreja Deus é Amor e nesse vídeo vamos contar a história dessa igreja pentecostal que alcançou muitas pessoas através do evangelismo e da forma doutrinária. Antes de falar sobre a denominação Deus é Amor, nós precisamos entender quem foi Davi Miranda e como ele se converteu ao cristianismo. Davi Miranda, conforme relatado em sua autobiografia, já não suportava a convivência com a sua família devido à discordância religiosa, pois não gostava de crentes em sua casa, que virou local para culto domiciliar. A conversão de Davi Martins Miranda ocorreu no dia 6 de julho de 1958, data que planejava deixar sua casa em segredo para morar sozinho, pois já estava para completar 22 anos de idade. Mas tudo mudou quando voltava de uma discoteca, por volta das 19h, pela estrada da Conceição, em Vila Munhoz, São Paulo. Como sempre, ele procurava uma festa, quando foi surpreendido por um cântico. Pensando ele que se tratava de um baile ou algo do tipo, ele parou para ouvir e identificar aquele cântico. Muitas vozes cantavam ao mesmo tempo e batiam palmas nos ritmos dos louvores. Quando percebeu que estava em frente à Igreja Maravilhas de Jesus, presidida pelo pastor Lionel da Silva, ele ficou surpreendido, embora não gostasse dos evangélicos ou pentecostais, como na época eram conhecidos. Davi Miranda não conseguiu continuar andando e resolveu entrar e sentar-se em um dos bancos daquele salão pequeno e humilde. Ele estava em conflito consigo e, dividido pelo preconceito, queria sair dali correndo, mas não conseguia. Algo o mantinha atento naquele lugar. Permaneceu ali e assistiu o culto até o final, em que, na pregação da Bíblia, foi lida a mensagem de Gênesis capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Abraão. Esta passagem foi pregada pelo pastor Jonas da Cruz, nordestino com forte sotaque baiano. As palavras do pastor baiano teriam direcionado o Espírito Santo sobre a vida de Davi Miranda. E, sendo assim, ele creu em Cristo e entregou a sua vida para o Senhor. Depois de três anos, Davi Miranda teve uma visão, onde Deus falou com ele para abrir uma nova denominação. E essa experiência, através de uma visão, aconteceu desta maneira. Aproximadamente às 2h50 da madrugada, no dia 1 de novembro de 1961, ele afirmou que teve uma experiência sobrenatural. Como se ele estivesse flutuando nos ares. Já havia mais de três horas que ele estava orando a Deus sem cessar, de joelhos e com o rosto no chão. Ele afirmou que a roupa dele estava totalmente molhada de suor. Ele sentiu que era o Espírito Santo. Em sua conversa com Deus, ele disse o seguinte. Senhor, esta obra será realizada através da igreja que eu pertenço ou através de outra. E Deus disse, eu darei o nome da igreja. Depois disso, houve um grande silêncio. Depois de um tempo, Deus respondeu a oração de Davi Miranda. E então Deus disse o nome da igreja após Davi Miranda orar por 21 dias. E Deus disse que o nome da igreja seria Deus é amor. Sendo assim, em junho de 1962, no fim da segunda onda pentecostal brasileira, surgiu a denominação Deus é amor. Que foi fundada por Davi Miranda. Lembrando que ele era um ex-católico. Com então 24 anos de idade, ele foi consagrado a pastor e iniciava suas pregações de cura e libertação. E isso chamou a atenção de muitas pessoas daquela época. Principalmente das pessoas que eram pentecostais. Aquele tipo de ação, aquele tipo de movimento que Davi Miranda estava fazendo, chamou a atenção de muitas pessoas. O auge do crescimento da IPDA ocorreu nas décadas de 1970, 80 e 90. Principalmente em programações de rádio com pregações e gravações. E sendo assim, ele se tornou o responsável pelo crescimento do número de evangélicos no país. A IPDA contribuiu com grande ênfase na chamada doutrina da justificação pela fé e na doutrina da santificação do espírito, alma e corpo. Preservando os bons costumes. Em seus templos, alega-se terem ocorrido manifestações de curas divinas, revelações e libertações. Em 1989, Davi Miranda realizou sua primeira grande concentração internacional na Praça Manco Capac, em Lima, no Peru. Em meio a um conflito civil, liderado por guerrilheiros. A cura de um jovem que havia perdido a língua por uma overdose, consequência do uso de drogas, Mas, em 1993, desencadeou uma nova corrida de fiéis para os salões da IPDA. No ano seguinte, ao retornar de uma viagem a Buenos Aires, Davi Miranda lançou o jornal O Testemunho. E depois disso, ele deu início aos projetos em torno da Assembleia dos Santos. Que era uma concentração de milagres, que reunia centenas de pessoas de diversas cidades e países. Em uma dessas concentrações, no dia 1º de maio de 1996, em Vitória, Espírito Santo, Três mortos teriam ressuscitado, após uma oração de Davi Miranda. A mídia local ficou impressionada com os milagres. E, sendo assim, colocaram vários tipos de informações nos jornais com o nome de Davi Miranda. E estava escrito o seguinte, Nem mesmo o Papa consegue reunir tanta gente. No começo de 1997, aconteceu um novo recorde. 400 mil pessoas compareceram ao aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, para ouvirem a mensagem de Davi Miranda. O rádio foi o principal ponto de apoio de crescimento da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Muitas pessoas na roça, na cidade e nas grandes metrópoles podiam ouvir Davi Miranda pregar. E essa forma de comunicação alcançou milhares de pessoas em todo o Brasil. A IPDA teve muitas vitórias. E o seu crescimento foi visível em todo o país com o programa Voz da Libertação, que fez com que acontecesse milhares de conversões em todo o Brasil. Muitas pessoas estavam sendo alcançadas através das pregações de Davi Miranda. E essas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Sendo assim, ele também lançou o jornal O Testemunho e as revistas Expressão, Jovem e ID. O RI, ou Regulamento Interno da IPDA, é o manual de conduta e de ensinamento para os membros batizados. Esse manual vem junto com a carteirinha de membro. Cada regra é amparada por versículos e contextos bíblicos. A igreja usa a conduta doutrinária desde o seu início. E muitas pessoas gostam dessa forma de lidar com os usos e costumes. O missionário Davi Martins Miranda, fundador da igreja pentecostal Deus é Amor, morreu aos 79 anos de idade em 2015, de infarto. Ele era casado com Ereni Miranda e pai de quatro filhos, Davi, Débora, Leia e Daniel. E aí, você gostou dessa história da igreja pentecostal Deus é Amor? Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.